R$ 200,00 aí no Morais É não que o Léo Jovem não acha Não é, Bíblia? O Léo Jovem não acha Não acha pesada Boa, valeu Boa, moleque Isso, força Fala, Bíblia É pacífico Porque o Léo E ela sempre foi ligada Ela quis ter até hoje Pô, mas na moral Eu comi essa pitinha da Pia de fato Eu comi essa menina da Pia de fato Olha a cintura dela, galera A Cintura dela Da Fong O Léo Jovem não acha É pra cá!